Fala, galera. Alexandre Lemos, do ConnectCast. Esse não é um canal oficial do ConnectCast. É um canal parceiro autorizado a fazer cortes. E se você, assim como o proprietário desse canal, quiser viver de YouTube, ganhar alguns milhares de dólares sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição desse vídeo. Você iria para o boxe, irmão? Lógico, é um sonho, né? Sonho, eu iria para o boxe amarradão. A luta de popó não rolou? Por que você não quis, Raul? Não, não é questão de eu não quis. Vamos lá. Naquele momento que foi ano passado, acho que foi a luta. Estava quase para disputar um título. Poderiam muito mais lutar. Teve a luta com o Rob Fontes que eu lutei. Eu ia ser campeão do evento. Não tem como eu fazer uma luta exibição, porque o teammate não deixa. Aquela mesma época, um amigo nosso lá de Abu Dhabi ofereceu uma luta para mim de boxe. Um milhão de dólares para eu fazer uma luta e der rote com o cara do boxe e ir lá. Mas não o cara campeão de nada. Aí o Popó foi e fez esse desafio. Esse do boxe ninguém sabe. Só para a gente, a gente até precisou para o teammate também, apresentou. O cara foi ligar para o DAD, o cara que faz o evento. Conversando se tem a possibilidade. Eu falei, lógico que tem. Isso não depende da gente. A gente vai levar para o teammate. Se o teammate autorizar, a gente luta sem problema nenhum. Mas aí vão chegar a valores. Quando o DAD falou mais ou menos que quando eu ganhava, ele falou, porra, o DAD, nem tem condições. Até porque você ganha em dólar, né, irmão? Exatamente. Mas mesmo assim, a gente, porra, se for tanto, não tem. Aquela luta não teve dinheiro. Não teve bolsa de nada. Teve uma participação. Um cara falou isso para a gente. Onde que é, logo, acho que foi domingo, foi na segunda, até o filho do Popó, que é o manager dele. Sim. Ligou para o DAD, falou, não, a gente aceita e tal. Ele propôs também umas maneiras de lutar. Beleza, mas quando chegou, não tem. O cara não tem condições. Luta muito mais, porra, por nada. Entendeu? Como que eu ia ganhar alguma coisa? Está doido. Uma coisa é o Whindersson. Fazer com tudo mais que ele tem, a empresa que ele pode trazer. Ele converte em dinheiro sem ganhar bolsa. Exatamente. Mas a gente, o que a gente vai fazer? Você vive da luta. Você vive da luta. Não é da rede social. Exatamente. Eu não vou ganhar seguidores. Eu não quero ganhar seguidores. Sim. Entendeu? Entendi. Aí foi isso que aconteceu. Aí o DAD chegou e falou, a R-605, o cara, minha irmã, não tem condições. Não tem como. PPV no Brasil, ninguém compra. Exato. Eu falo isso, a galera não entende. Ninguém compra, cara. Ninguém compra. Se você fizer um PPV de evento único, o que você está dizendo, não é? Sim. Ninguém compra. Ninguém compra, cara. E o combate também transmitiu. E você, meu irmão, não tem o retorno do combate. E aí? Que você vai mundializar como isso aí? Aí eu estou lutando no teammate, tenho tudo e, pô, uma coisa é na América. Jack Paul, Anderson Silva, ele está agora. É. Lá o nego compra, o nego gosta do show. Sim. Pô, o WWE lá, o W não sei o quê. WWE, irmão. Né? Roteirinho, novela. Roteirinho, novela. Milhões. A galera paga pra caraca. Paga pra caraca. No Brasil, ninguém paga. É outra cultura. Eu acho, pô, maneiro. Beleza, fazer isso. Mas não paga, irmão. No Brasil não dá. Se quiser fazer, tem que ir pra América. Quem sabe, posso ver. Mas na América, ninguém sabe quem é. Pô, pô. Beleza, é tetracampeão mundial. Lá atrás, mas nunca ganhou, meu irmão. Na América, ninguém sabe quem é o pô, pô. Ninguém sabe, pô. Caralho. Por isso que eu estou te falando. É porque a galera vê, porra, tetracampeão mundial de boxe, mas quantas confederações de boxe tem na América? Exatamente. E qual foi a confederação que ele ganhou? Isso. Aquele cinturão verde lá, Aquela é a minha paixão. Sim. Aquele é o mais importante. Ali é o... Exatamente. Sim. Tu não vai naquele. Sim. É porque o público, em geral, não se atenta a esses detalhes. O fã mais hardcore está ligado. É, o fã mais hardcore sabe. Porra, são dez federações e eu não sei em qual ele lutou. Na principal, ele teria um nome. E, cara, querendo ou não, você sabe disso melhor do que eu, promotor de boxe americano diz brasileiro não vende. Todos eles aqui. Você vê o Esquiva lá, irmão? Pô, os caras estão batalhando mesmo. Então, eu estava falando sobre isso, cara. O Esquiva, depois para disputar um título mundial, o cara não tem reconhecimento nenhum. Ninguém fala, irmão. Ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala do cara. E o cara é medalhista olímpico, de prata. Bizarro. Ah, igual o Robson, cara. O Robson, cara. Um cara duríssimo. Sim. Irmão, ninguém fala do cara. Até aqui também, cara. É, mas é aqui mesmo. Pô, o Esquiva viu ganhar patrocínio agora. Na pandemia, o cara estava mesmo ralando pra caralho. Por isso que, às vezes, assim, o nego perguntava sobre isso, luta de YouTube, não sei o quê. Eu sou puto por causa disso, pô. Sim. Porque o nego não valoriza, meu irmão. O cara mesmo está lutando, está treinando. O Esquiva, meu irmão, treina pra caralho. Ele viaja pra América, fica longe da família. Me diz você o que esses caras precisam fazer pra ter uma audiência como a sua, na sua opinião. Meu irmão, chutar cachorro na rua, vai ter inveja. Só pode. Porque, meu irmão, eu acho que eles fazem tudo, cara. Não, como atleta, eles fazem tudo. Só que tem uma grande diferença. Você lutou na Globo, irmão. Sim, sim, sim. Quantas vezes? Pode ser duas, eu acho. Duas? Com o Galvão, cara. Com o Galvão. Com o Galvão, eu falei, porra, eu sou fã pra caralho do Galvão. Irmão, por mais que a internet tenha democratizado a informação, um evento na Globo, no horário nobre, com o Galvão narrando, muda tudo. Você sabe disso? Sim, sim, sim. E você estar no combate ao longo de 10 anos, e você pegou aquela fase onde o Brasil... A hora, né? Porra. O boxe nunca... O boxe teve essa fase na época de Mike Tyson. Sim. E depois que Tyson parou, a televisão fez a gente acreditar que não existia mais boxe, que a partir de agora só existia MMA. Exatamente. E o boxe nunca deixou de existir, irmão. Nunca. É porque o que é vendido aqui, no Brasil, é o que determina o que as pessoas vão assistir ou não. Isso é bizarro, irmão. Isso é bizarro. Te entendo, achando. O cara com Instagram, hoje, faz mais audiência do que um atleta desses. Exato, exato. O que você está falando. Realmente, por esse lado, não faz sentido para você fazer uma luta com ninguém aqui no Brasil. Com ninguém. Por isso que eu penso de outra maneira. Mas um youtuber americano te amar para porrada, de repente, vale a pena. Até pode. Sim, porque aí que era no outro mundo, ele que era no Olamio. Onde que eu ando? Graças a Deus, a gente tem um reconhecimento muito grande, onde que eu tenho um carinho muito grande. Pô, eu estava lutando agora lá em Satorley City, onde que meu irmão andou gritando o meu nome. Meu irmão, eu pensei que fossem os brasileiros, mas eu vi aquele sotaque diferente. Era os gringos. José, Aldo. Aí eu fui, falei, caraca, me deu uma parada assim, uma olhada, falei, caraca, os gringos loucos, cara, que maneiro, mano. Muito maneiro. Sim, até na coletiva, nas paradas lá que a gente estava, na pesagem, o nego gritou muito o meu nome assim, muito emocionado, muito. Falei, caralho, irado, irado. Mas aí até pode, isso que eu estou te falando. Aí por isso que eu não sou contra essas coisas. Beleza. Mas acho que, porra, Tinha que valorizar o atleta. Exatamente, cara. Sim. Eu concordo com você. O atleta mesmo que está treinando para caraca, que vai ganhar um título, e depois que mesmo ganhar, o filho bonito, todo mundo, porra, é pai. Exato. Chama para cá, dar entrevista e não sei o que, mas, porra, depois, meu irmão, outro dia, um abraço. Fato. Passou. O nego só quer conversar com o cara depois que o cara está na tela. E depois que perde, fodeu. É o merda. É assim. O americano também é assim, Aldo? Não. Está louco. Então, eu sou muito, minha cultura é muito mais americana, né, cara? Eu estou lá desde 2008. E eu convivo, convivo com os americanos, tudo totalmente diferente. Meu irmão, só de você estar dentro do UFC. O cara, você é um atleta, os caras, meu irmão, já te respeitam, já veem você diferente. Fala aqui, filho. Se tu, se nego chega assim na rua, fala, porra, meu irmão, não para mim, mas para qualquer outro atleta, fala, porra, o cara chega, e aí, irmão, está lutador? Ele falou, sou, sou lutador, não sei o que. Tu luta o UFC? O cara falou, não. Ah, então tu luta porra nenhuma. Isso é o que acontece na rua, por incrível que pareça. Obrigado por ter assistido a esse episódio. Caso você queira assistir ele completo no YouTube, é o segundo link na descrição. Caso você queira ouvir em segundo plano, mais ou menos como funciona o Spotify, através do nosso aplicativo no Hotmart, por apenas R$ 3,99, você entra na comunidade Hotmart, e tem acesso a todos os episódios, para que você possa ouvir em segundo plano, enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto mexe em outros aplicativos no seu celular, ininterruptamente. Beleza? R$ 3,99, Comunidade Connectcast, no Hotmart, ou o episódio completo no próprio YouTube. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Forte abraço.